E aí pessoal, ontem naturalmente vi o jogo do Flamengo, a vitória, boa vitória do Flamengo contra o Júnior de Barranquilla e tive a oportunidade também de ver o grande time do Palmeiras também vencer fora de casa. É preciso entender que os brasileiros estão bem na Libertadores e isso mostra também o tamanho do investimento que é feito aqui no Brasil. Mas o que eu quero falar e entrando nessa linha de investimento, o Grêmio quando fez as contratações do Diego Souza e do Thiago Neves, se colocou muito a pecha de que o Grêmio teria um time velho. E aí vendo o Palmeiras, vendo o Flamengo, eu chamo naturalmente para que vocês compreendam. Quem é que tem, façam essa reflexão, quem é que tem o time com jogadores mais promissores vindos das categorias de base atuando entre os jogadores principais de um grupo no Brasil? Quem tem? O Grêmio. Por que que o Grêmio tem que ter e o Grêmio tem que ser valorizado por isso? Vamos lá. Caio Henrique, Seleção Brasileira Sub-23. Matheus Henrique, Seleção Brasileira Sub-23. Everton, jovem formado nas categorias de base e jogador de Seleção Brasileira Principal. Pepe, Seleção Brasileira Sub-23. E agora voltando, Jean-Pierre, que ainda não é a Seleção, mas para muitos é o mais promissor dos jogadores jovens. Claro que o Grêmio tem outros jogadores de categoria de base, mas eu não quero falar de estrutura de base nesse vídeo. Eu quero falar de aproveitamento e de ter matéria-prima valiosa dentro do mercado, jogando, atuando e também podendo ser moeda para alguma necessidade que o clube venha a ter. O Grêmio consegue, através desse seu trabalho, ter o grupo que, na minha visão, é o mais valorizado do Brasil. Nós falamos do grande investimento do Flamengo, das contratações do Flamengo, e nós sabemos que os jogadores que estão sendo contratados, que estão ali, não conseguem ser revendidos por esses valores. Enquanto que os jogadores do Grêmio, formados e criados aqui, só ganham e só agregam valor, só ganham e agregam possibilidades de negócio. Quanto custa, eu quero fazer essa simples reflexão com vocês, quanto custa Caio Henrique, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Pepe e Everton? Não tem clube no Brasil que consiga comprar esses jogadores. Nem perto, nem perto, só o Grêmio tem. Por isso, sem nenhum constrangimento, a gente pode dizer que o mais valioso grupo de futebol de jogadores no Brasil é o do Grêmio. Porque esse trabalho está refletindo dentro do campo, nessa capacidade. Pegamos aqui o exemplo do Internacional. O Inter está tentando criar agora um jogador. O Praché desentrou pela primeira vez nesse jogo. O Nonato, quanto vale? O Bruno Fux, jogador de seleção sub-23. Olhem a diferença, olhem a distância. O Flamengo ontem, o lateral direito, era da base. Quem mais? Quem mais? O Palmeiras não está conseguindo revelar. Por quê? Muitas vezes, até porque contrata, 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 contrata e não dá espaço. O Flamengo vendeu o Renier, talvez tenha sido o último. Talvez tenha sido o último. Então, essas situações, e é por isso que a gente precisa sempre fazer uma análise de todo o contexto para não criar carimbos, né? É verdade que contratou o Thiago Neves e o Diego Souza, que são jogadores acima de 30 anos. Mas é verdade e é preciso dizer que tem esses jovens meninos que fazem do Grêmio o grupo mais valioso do Brasil. Se somarem os valores de mercado desses cinco atletas, ele paga todos os times, praticamente, de todo o país. De todo o país. De norte a sul. Não tem um time que não seria comprado pelo valor arrecadado por esses cinco jogadores que o Grêmio tem no seu grupo. Nenhum. Nenhum time. Por quê? Porque o Grêmio montou um trabalho estruturado em categoria de base e também de utilização. A frase do presidente Romildo me parece definitiva. Eu preciso de jogadores que me deem resultado esportivo e financeiro. E assim o Grêmio fez. E isso não começou agora com esses jogadores. Nós temos aí um time de jogadores que já foram vendidos e já deram resultado também do ponto de vista esportivo. Então, sempre que se falar nisso, a gente tem que agradecer, de certa maneira, o trabalho do presidente Romildo. É muito bom ver esses meninos aí que fazem do Grêmio não só um grupo forte do ponto de vista de estrutura para jogar os campeonatos, mas também que dá suporte à administração do Grêmio e à possibilidade de ter uma vida forte, uma vida de um grande time por mais tempo, por um ciclo maior. Nós sabemos que futebol também é ciclo, mas esse ciclo está durando um bom tempo, graças ao valioso grupo formado na categoria de base e também refletindo no time principal. O Grêmio tem o grupo mais valioso do Brasil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Fiquem com a gente e vamos construir esse canal colocando cada vez mais gente. Um abraço e até a próxima. Dá-lhe Grêmio!